Quinta-feira, dia 19 de outubro. Na noite da última quarta-feira, equipes da Polícia Militar, através do Jetando 3º Batalhão, localizaram uma motocicleta que havia sido roubada minutos antes em Itabaiana. Os autores do roubo abandonaram o veículo numa vala situada na zona rural. A motocicleta, uma Honda Brogico Vermelha, foi roubada no povoado Mangueira e encontrada no povoado Cajaíba, quando militares faziam policiamento ostensivo na região e foram informados sobre o roubo. Os policiais levaram o veículo à delegacia regional de Itabaiana para ser devolvido ao seu verdadeiro proprietário, que ainda não havia nem registrado o boletim de ocorrência, visto que o roubo havia acontecido há pouco tempo. Confira todas as informações sobre esse caso e também outras notícias de hoje acessando o itineto.com.br.